Outra vez ao Léo, outra vez ao Carlos Eduardo, imprime velocidade, bota na frente, a Vinçosa na grande área, até, opa, pênalti! Opa, pênalti! Carlos Eduardo foi derrubado! O árbitro marca a penalidade macia! Calulares acesos, a galera do Goiás, esperando essa bola, lá no véu da noiva, no galho para derrubar a fruta, olha o Giovanni, olha o Giovanni, um, dois, três, correu, bateu! Pênalti, você tem que ter categoria, você tem que partir pra bola, você tem que olhar pra bola, você tem que olhar para o goleiro, pra ver onde o goleiro vai, E o Giovanni olhou pro canto direito, e o Aranha, o goleiro, pensou, é pra lá que eu vou, só que ele foi errado, ele foi pra esquina errada, ele foi tomar o táxi onde não tinha pomba Olha o Carlos Eduardo, linda jogada, linda jogada, linda jogada, linda jogada, linda jogada, meu Deus do céu! Gol! Pra tirar do sufoco, pra aliviar, pra deixar o coração do torcedor do Goiás, bater mais aliviado, pra estender aquela linda bandeira na arquibancada, pro torcedor ficar de pé, ninguém senta, Todo mundo tira o bumbum do Sinendo, das cadeiras, é pra aliviar, é pra marcar o segundo gol, pra sair do sufoco, o futebol transforma a emoção a cada segundo, a cada minuto, a cada hora! O Goiás estava sendo massacrado, estava defendendo, está com 10 jogadores, e o Havaí indo pra cima, e a bola vai para o craque Carlos Eduardo, e ele leva, e ele ganha, e ele avança, e ele chuta, e a bola é desviada, e a bola entra, e vai pra rede, e o Goiás faz o segundo gol, para continuar na Copa do Brasil! É muito bonito, é muito lindo, é maravilhoso, é fantástico, é empolgante, é muita alegria!